Aí começa o tipo assim, a lojinha tá milhão, tem a da branca, a do verdinho Mas, mas hoje deu caô, porque teve a encomenda da maroc e a do blue Só que aqui só tem vilão e não tem super-homem, mas, mas se o doze acabar os cana morre de fome Então eu vou te dizer, não adianta sufocar, porra, deixa a gente vender Encomendei a XP, pois já tava com a Audi, também a XRE Porque aqui só tem vilão e não tem super-homem, mas se o doze acabar os cana morre de fome Então eu vou te dizer, não adianta sufocar, porra, deixa a gente vender Encomendei a XP, pois já tava com a Audi, também a XRE Eu tô vendendo como ninguém, morto de fome, bem que tem de cem Eu tô vendendo como ninguém, morto de fome, bem que tem de cem Ah, tô vendendo como ninguém, morto de fome, bem que tem de cem De cem, de cem, morto de fome, bem que tem de cem Cada grupo de informantes chegava a receber 50 mil reais Quando alertava os traficantes de operações policiais na favela A comércio tipo assim, é que a lojinha da milhão tem a da branca do verdinho Mas hoje deu caô, porque tem da encomenda da maluquia do blue Só que aqui só tem vilão e não tem super-homem, mas se o doze acabar os cana morre de fome Então eu vou te dizer, não adianta sufocar porra Deixa a gente vender Encomendei a XP, pois já tava com a Audi, também a XRE A Tô vendendo como ninguém, morto de fome, bem que tem de cem Eu tô vendendo como ninguém, morto de fome, bem que tem de cem De cem, de cem, morto de fome, bem que tem de cem www.mundodofunk.com Bão Tocal